E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. A partir de hoje até o dia 21 de janeiro, acontece na cidade de Três Coroas a 12ª edição da Copa Cidade Verde. E aqui em TAPES, o Grêmio Esportivo Juvenil está partindo para essa viagem e irá disputar com 80 meninos essa grande competição que é uma das maiores das categorias de base do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer agora e falar com alguns dos atletas das categorias do clube que disputam esse campeonato. A expectativa é muito boa, é a minha primeira vez que eu vou para lá, então espero que sejam jogos bons lá. E a equipe está preparada? Tá, estou todo mundo preparado ali, torcendo também, para a gente ser competitivo lá e tentar ganhar, se classificar. Beto, na frente de duas categorias aí, coordenando duas categorias, como é que tu espera ir para a Copa Cidade Verde? A expectativa é muito boa, Kevin. A gente se preparou bem forte durante todo o ano. Na última semana a gente fez uma semana forte de preparação, em todas as categorias, treinando dois turnos, né. A Sub-15 é a mesma Sub-13 que o ano passado a gente falava, que ela vem treinando junto desde pequena. Então ela já tem uma experiência grande, está bem forte e preparada. A Sub-13, grande parte, é a primeira vez que vai, mas são meninos também dedicados, exemplares, que se puxam nos treinos. E também estão bem firmes e fortes para a competição. E espero que a gente seja lá competitivos e possa ir o mais longe possível no campeonato. Postando na categoria Sub-11, que é a primeira vez que vai estar participando da Copa Cidade Verde. Uma experiência nova, mas estou confiante. Eles se prepararam bastante esse ano, participaram da Liga Centro-Sul. A gente ficou na quarta colocação e agora vamos então com bastante expectativa em busca do título da Cidade Verde em Três Coroas. A expectativa é boa, é o meu terceiro ano que eu vou pelo clube e a gente veio se empenhando nos treinos. Agora vou fazer uma boa campanha lá, apresentar a cidade. A equipe está preparada? Está preparada. A gente treinou, teve uma boa semana de treino. Os guris que vieram de fora incluíram bastante no grupo, vieram para agregar bastante. Marcelo, com uma experiência que tu já tem e com o reforço que a equipe teve aí nos últimos tempos, tu acha que vai dar para chegar até a final? Olha, Kevin, não prometo nada, mas a gente vai fazer de tudo para poder ir o mais longe possível. A gente sabe que é uma competição muito difícil, onde a gente vai com os meninos aqui com alguns reforços também que a gente agregou. Tivemos pouco tempo de treino, mas esse pouco tempo foi bem produtivo e a gente teve uma notória evolução durante essa semana passada que a gente trabalhou. E eu acredito que a gente possa fazer uma boa campanha e principalmente os meninos possam se destacar para ter uma visibilidade maior e eles poderem ter interesse de clubes. E é isso, o nosso maior propósito é formar, formar o atleta, formar o cidadão e após, se puder, fazer uma competição boa e ir longe. Também isso aí é uma coisa importante, mas é em segundo plano. Não, é uma equipe muito boa, nosso link está muito bom, uma expectativa muito grande, sempre o futebol da galera está aumentando. E essa Três Coroas sempre foi uma Copa muito avançada e sonho de toda agorizada. E é isso daí. É a primeira vez que tu disputa? Terceira vez, porque eu vou. Como é que foram as outras duas? Foram bem, eu me classifiquei uma vez só, não foi com a equipe aqui do Juvenil, mas gostaria de me classificar esse ano. Me classifiquei com a equipe do Monsesso, de Guaíba, mas foi muito bom. Espero me classificar com o Juvenil. A preparação já foi feita, né, mais intensa agora no último mês, na última semana. A Seguridade já tem uma certa experiência, né, dos campeonatos durante o ano. Está tudo certo, tudo pronto. A nossa intenção é levar um aprendizado com essa agorizada, né, sempre almejando um título, né. Esperamos que a gente possa ficar lá a semana toda, até o próximo sábado, que é final. E aproveitar e agradecer todo o pessoal de TAPES, o comércio e pessoas particulares, né, que ajudaram a realizar esse sonho para a agorizada, que na verdade nós trabalhamos para eles. Não é para nós, para eu, para o Fábio. A comissão tudo trabalha para fazer a felicidade deles, né, sempre a eles. Fábio, justamente sobre esse apoio da comunidade, o Juvenil sempre conta com esse apoio, né? Com certeza. É gratificante quando a gente sai pedindo ajuda, todo mundo ajuda. Quando a gente fez o pedágio, ali, as pessoas que estavam a pé, paravam e ali contribuíam. Então a gente agradece à comunidade, aos nossos patrocinadores e colaboradores, proporcionar esse momento para essa criançada que passou o ano todo treinando com a gente. O pessoal da comunidade que quiser ajudar, tem um telefone de contato, que possa entrar em contato aí para colaborar com o clube? Tem, no nosso site, ali, que é gremiosportivojuvenil.com.br, tem os nossos telefones ali, meu, do pessoal da comissão técnica. Pode ligar para qualquer um de nós ali, ou na nossa página do Juvenil, do Facebook. Só entrar em contato ali, quem quiser ajudar, a gente está à disposição. Tchau, tchau.